E agora eu não peguei nenhum level, velho. Achei que ia ser mais fácil. Vou pegar só esses dois. Aí já completo. Aí eu lembro daquela baleia ali. Uai. Achei que era dois, é três. Nossa, pera. Acho que eu entendi. Acho que aquela moeda ali que a gente compra, né? Os itens. Deixa eu ver. Onde ela fica, velho? Deixa eu ver que item é esse. Ah, tá. É o item da fenda. Caramba, mano. Vai. Ah, é lá na frente. Isso aqui foi mais... ...complicadinha. Porque não mostrou o ponto no mapa. Pelo menos eu não vi. Combate com o quê, velho? Como sempre, na hora certa. Pegar? Você vai fazer três coisas que a gente faz ou está aí. Diva. Então, eu vou... Deixem